O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o Lucas, glória a vós Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Ele completou doze anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que Ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo, entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Palavra da salvação Glória a nós, Senhor Só se senta depois que recebe a bênção. Hoje é o dia de São José Solenidade de São José O pai adotivo de Jesus Cristo Aquele que recebeu da parte de Deus A missão de custodiar a Sagrada Família Onde está o povo de Deus para celebrar São José? Ontem a missa penitencial estava cheia a igreja Nós precisamos sempre aprender a celebrar com a igreja Não é mais importante uma missa penitencial do que a festa de São José Claramente que a missa é importante em todos os sentidos Mas a igreja nos ensina, através do calendário litúrgico, a vivermos na presença de Deus Por exemplo, hoje está proibido fazer jejum Fazer penitência Sabiam disso? Nas solenidades não se faz jejum Não se faz penitência Porque é um dia de festa Um dia de solenidade E estamos vivendo o tempo da quaresma O tempo da quaresma é um tempo de preparação, de oração Jejum, abstinência, penitência Mas Deus, através da igreja Nos favorece neste deserto, nesta caminhada Oásis Momentos de descanso Momentos para restaurarmos as nossas forças Para continuarmos a nossa caminhada Rumo à Páscoa do Senhor José e Maria, eles eram judeus Praticavam a piedade judaica E como bons judeus Eles iam a Jerusalém para celebrarem a Páscoa Todo judeu tinha que subir a Jerusalém para celebrar a Páscoa Nós vamos ver outros relatos Por exemplo, na apresentação do Senhor Quando Maria vai ao templo Para apresentar o menino E também purificar-se Eles cumprem todas as normas e leis Do povo de Israel Para entendermos este Evangelho É necessário também Compreendermos a cultura O contexto judaico Subindo a Jerusalém As caravanas que iam para Jerusalém Tinha uma ordem Não era bagunçado não Eles iam para Jerusalém Mas tinha uma ordem para chegar a Jerusalém Era uma caravana Aqueles que norteavam a caravana Eram os idosos As pessoas com mais idade Porque eram elas que iam marcando o passo Os idosos não podiam ficar para trás Porque o passo é mais lento Então eles iam para marcar o passo Da caravana Atrás Vinham os salmistas Os cantores Atrás dos cantores Dos salmistas Vinham as mulheres Porque eles não podiam caminhar juntos Mulheres e homens juntos Não Atrás Vinham os homens Para defender a caravana Porque um ataque por trás Sempre era traiçoeiro Eles iam atrás Para defender a caravana Acontece que voltando embora Para Nazaré Como Maria e José Não estavam juntinhos Caminharam durante o dia todo E perceberam que Jesus não estava Nem com Maria E nem com José Por isso Jesus se perde E alguns podem pensar Nossa que pais desnaturados Depois de um dia inteiro de caminhada É que foram notar a ausência de Jesus Não Porque como andavam separados Um pensou Que estava com o outro No momento da parada Porque existiam paradas Para comer ali o pão com mortadela Tomar uma tubaína Vamos pensar assim Na parada Quando José encontra com Maria Onde está o menino? Ah, pensei que estivesse com você Não, não está comigo Então eles se separam da caravana E vão sozinhos Para Jerusalém Correm este perigo Porque caminhar sozinho pelo deserto Era algo extremamente perigoso As feras do deserto Os bandidos Os saqueadores Enfim Correm este risco Para ir atrás de Jesus Cristo Todo pai e toda mãe Faz sacrifícios pelos seus filhos Não é assim? Vocês que são mães, pais Independente do perigo Da dificuldade O que acontecer Se colocaram a caminho Para ir atrás de Jesus Muito bem Três dias depois Olha como era longo A distância A caminhada Encontraram o menino No meio dos mestres Escutando e fazendo perguntas Para que o judeu Para que um judeu Tivesse Autoridade Para pregar O evangelho Para dizer As coisas E Anunciar As sagradas escrituras Ele precisava Ter uma idade Mínima De trinta anos Por isso Jesus Cristo Demora muito tempo Para começar A sua pregação Para que um judeu Tivesse autoridade Diante das pessoas Precisava ter Trinta anos Só que Jesus Cristo Já com doze anos Olha como é importante isso Já escutava E estava ali no templo Diante dos doutores Estava ali Dando Respostas Com grande Inteligência Os seus pais Que viam um pouquinho Bravos Não é? Porque tiveram que caminhar Muito E se separar Da caravana E talvez Voltar com outra Caravana Chegam diante De Jesus E a sua mãe Ele diz Sempre é a mãe Que é um pouquinho Mais brava Não é? Não é assim? Claro que é A mãe sempre é aquela Que pega a gente Meu filho Por que agiste Assim conosco? Olha que teu pai Teu pai José E eu Estávamos Angustiados A tua procura Jesus respondeu Um pouco Que atrevido Por que me procuráveis? Não sabeis Que devo estar Na casa De meu pai? Eles porém Não compreenderam As palavras Então Jesus desceu Com seus pais Para Nazaré E era-lhes Obediente Ontem eu dizia Que Para que Jesus Entrasse na humanidade Ele precisava De um pai E de uma mãe Assim aconteceu Conosco também Ninguém nasceu Aqui do repolho Não foi? Ninguém chegou Por sedex Em casa Ninguém foi comprado No supermercado Para estarmos aqui Precisamos do nosso pai E da nossa mãe Assim era Assim é E assim continuará Sendo até a consumação Dos séculos Não existirá Outra via Para entrarmos Neste mundo Pode inventar O que for que seja Mas precisamos Do nosso pai E da nossa mãe E querem mudar Tudo isso Por que? Porque querem negar A imagem de Deus Pai Celebrar São José Hoje É motivo de alegria Porque Jesus Cristo Também precisou De uma família De um lar Para ser estabelecido Em graça Para ser educado Para crescer Em graça Estatura e santidade Diante de Deus Jesus recebendo Toda a formação De José E de Maria Porque eram Autênticos Judeus Jesus então Está preparado Para iniciar A sua missão Ainda e hoje Jesus Cristo É obediente Porque ainda Ele tem um pai E tem uma mãe Mesmo Jesus Sendo o filho De Deus A segunda pessoa Da Santíssima Trindade Ele ainda É submisso Ao seu pai E a sua mãe Por isso São Bernardo De Claraval Vai dizer assim Nunca se ouviu Dizer Que um filho De Maria Que tenha recorrido A ela Fosse desprezado Em suas orações Porque Maria Porque Maria É aquela Que está Constantemente Diante de Jesus Intercedendo por nós Mas qual é a missão De José Então Diante de Jesus Cristo É aquele Que vai dar Legitimidade A realeza De Jesus Cristo José É descendente De que casa Da casa De Davi Por isso Zacarias Quando João Batista Nasce Ele vai cantar No cântico Do Benedictus Porque fez surgir Um poderoso Salvador Na casa De Davi Seu servidor Conforme Prometer Aos nossos Antigos Pais Os profetas Jesus Cristo Veio então Para cumprir As escrituras Para dar sentido As escrituras José Tem esta missão De recolher Maria Em casa Como sua Legítima Esposa O evangelho Que o padre Leu ontem Foi Que José Estava disposto A abandonar Maria Não porque Tinha raiva De Maria Ou porque Estava desconfiado De Maria Não José Não queria Prejudicar Nossa Senhora Também Precisamos Entender O contexto Quando Nós Escutamos Que Maria Estava prometida Em casamento Com seu esposo José Significava Que eles Já eram Esposo E esposa Só que Ainda Não podiam Habitar Debaixo Do mesmo Teto Não Podendo Eles Habitarem Debaixo Do mesmo Teto Por isso A Virgem Maria Vai dizer Ao anjo Mas como Isso Vai acontecer Se eu Não conheço Homem Algum Não te Preocupes Maria O poder Do altíssimo Vai cobrir Você Com a Sua Sombra Ficaria Muito Feio Dizer Que Maria Estava Grávida Mas como Se ela Não Habitava Com José E qual Era o Preço Daquela Que se Deitasse Antes Do matrimônio E ficasse Grávida Apedrejada Em praça Pública Assim Era a lei De Israel Apedrejamento E quem Teria Que denunciá-la O seu Noivo José José Então Não querendo Maltratar Ofender Nada De ruim Para sua Esposa Resolve Abandoná-la Em segredo Porque Então Ninguém Acusaria Maria Só que O anjo Do Senhor Aparece A ela A José Em sonho E diz José Filho De Davi Não Tenhas Medo De receber Maria Como tua Esposa Porque Ela Concebeu Pela ação Do Espírito Santo José Então Vai E toma Maria Por sua Esposa E dá Legalidade Aquela Situação De Jesus Cristo Possamos Sempre Olhar Para São José Como Aquele Que É Justo E Humilde Nós Precisamos Seguir O Exemplo De São José Primeiramente As Virtudes Da Castidade A Virtude Do Silêncio José Não Vamos Escutar Nada A Respeito Dele No Sentido Dele Falar Alguma Coisa José Estava Ali Fazendo A Sua Missão Com Muito Zelo Ser Pai Ser Presença De Pai Esta É A Nossa Missão Irmãos Vivemos Cada Um De Nós A Nossa Realidade Com Muita Responsabilidade Eu Tenho Certeza Que Aqueles Que Se Casaram Não Estão Brincando De Casinha Ou Estão Não Se Você Casou De Fato Seja Você Homem Verdadeiro Esposo Da Sua Esposa Fiel A Sua Esposa E Um Verdadeiro Pai Você Que Foi Chamada A Ser Mãe Seja De Fato Uma Verdadeira Mãe Uma Verdadeira Esposa Eu Que Fui Chamado Para Ser Padre Não Estou Aqui Brincando De Ser Padre Não É Palavidade Muito Grande Que Recai Sobre Nós Por Isso A Nossa Vida É Muito Séria Como São José Possamos Nos Colocar Hoje Na Presença De Deus E Vivermos Todos Os Dias A Paternidade De Deus Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Amém